e aí galera beleza vamos para mais uma game play galera que game play de hoje galera vai ser de crise beleza vamos tentar aqui fazer game play de crises para vocês vamos ver como é que se play vamos ver como é que se play é fecha sai jogando de crime porém já comecei levando um o ver vamos ver e já se foi dois terás tem mais cara como é que aquele cara passou aqui e não viu esse médico e eu acho que o cara tá na nossa base e aí o que foi que ele tem o cara de longe subindo é isso aí que play a festa começou bem de crise vamos ver se vai até o final agora eu vou dar aquela ruxada que eu sempre tô por liga é bom com você que eu consigo aqui vamos ver vamos ver a lá ó o médico que eu liguei eu jogaram a granada aqui tem ninguém ali e foi para o saco eu dei dois tirinhos parei de dois parei dois parei falar o cara lá em crise não tem alcance e pode um pouco cara e eu não tenho coisa não sai fora daqui você fora daqui porra meu que é isso velho não sei para que que esse ataque Sniper foi ruxa para que que você foi ruxar Snap diz o amor de Deus pelo amor de Deus não sei porque sei que que ele foi fazer ali tá eu não sei vou colocar lá uma granada e o snake e ele vai fora sombra ali nunca e aí o saco o saco e outro temer posto saco Eu vou voltar aqui pra minha Ogiva, meu Tô miado Tô miaderno E olha ele, ele tá ali, ó E foi pro saco E foi pro saco Isso aí, galera TPS tá jogando bem de crisis Será que vai continuar Será que vai continuar assim Até o final Não sei te dizer Vamos ver Se vai Vamos lá de gameplay Galera, o cara sempre tá rushando ali, ó Vou dar uma Uma camperadinha aqui, ó Vou ver O cara vai rushando Eita porra, o cara aqui Tem dois de novo Lançando granada Lançando granada Lançando granada Caixa d'água Ai, mentira, velho Crise de longe É o outro, viu, cara A crise de longe Não mata Mas de perto Ela é O P De perto, tá E longe como vê que não vou não vou fazer um negócio não vou não e se não eu vou me laxar e que eu sempre colocando a menina cadê a cabeça do cara parceiro ah meu deus do céu ah meu deus variar não cara o meu deus do céu porra velho o médico vai dar réis ele mira lá lá pra casa do caralho porra ele vai te olhar o tá é tá o primeiro né se tivesse jogado agora que o bicho vai pegar meu vamos pegar um pé meio que agora que o bicho vai pegar vai saber se tem joga ou não de crise eu achei o recuo dela faz muito difícil segurar a galera não sobe muito porém então é uma bombada lambada assim de lado velho esse cara mente muito velho pelo amor de deus cara tanto tudo como assim meu médico pois é o jogador de crise aqui pensando que quiser a cr parceiro é não né tem a crm é tarde que ele é arma de aborto não é gp porém é uma arma de gp muito boa tá cara muita gente limita pra caralho de crise ela tem um dano de 65 o alcance de 11 e uma cadência de 820 é boa galera boa galera ela tirou muito rápido porém de perto de perto você consegue matar seu oponente mais pra lá e longe você passa um pouquinho mal porém não deixe de ter uma arma da galá a velha não pode falar galera pode falar pode falar olá 90 por cento de privados louco para baixo e eu vacilei legal porém vou compensar vocês aí eu dei uma metade a galera quitando não sei porquê fora meu tá pau a pau a pau galera não quita parceiro tem porquê quita mas é isso aí fazer o que né e vai tomar para os naipes vai ter muito cagado que eu vim lá para cagar que esse falei lá para toma lá e aí o cara tem que rir meu tem que rir pelo amor de deus para a nossa base com ela passa a vida ideia que esse cara precisa ver se eu consigo pegar a costinha sabe só tem que passar ó pa histórias a nossa presença do meu querido tat play porra meu com como é que você não vai ficar ali parceiro o legal viu meu filho meu filho tem que sair nas gameplay e o cara morreu lá o bloco foi pro saco que pena que a gente acredita do inimigo e volte para a nossa base com ela e tem início da rodada e aqui tá pegando esse na época esse na época e da trabalho e sempre ruxa que ela é que a gente faz é posta como que esse cara me costa meu de onde porra ah não cara deu uma ruxada frenética aí viu o cara deu uma puxada frenética costa parceiro e aí médico zinho médico tá de rosca bem melhor valeu cara o médico vai lá e cai cara pelo amor de deus e que dá réis quanto mais gente melhor naip é cagado ele vai lá pelo outro lado e vamos ver se as consegue o sniper vai imitar o homem e aí 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 grávida e aí e aí e aí é aqui e aí e aí e aí e aí o que você vai lá e aí 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 o aí perdida é um cara que de é isso aí galera já empatamos já empatamos já empatar o inimigo e volte para nossa base com essa cara vai ruxar de novo porém eu vou ruxar vou dar o luxo da vaca louca jogar aquela granadinha de leve ali não deu o rei que ele cortou e já levei um aqui já levei um grande tanto fácil fácil de estar um passo muito fácil e os caras ali eu tenho um anti-flash mesmo de boa lá passou um tempo a morte vem a médica é isso aí galera ganhamos virada gostosa é sem que pena que a galera quase tudo que tu mas é isso aí galera se gostar tá todos barras 7 a 10 de 2 crise pode se jogar porém eu não sou muito bom de crise tá de parabéns aí quem consegue me tá de crise mas se gostaram da gameplay galera dê aquele like baroto curta o nosso canal compartilha aí coloque nos favoritos vamos dar ajuda para o canal aí crescer mais rápido onde podemos fazer mais sorteios não esqueça de curtir a fanpage para estar por dentro de todas as promoções valeu pessoal até a próxima e essa que saiu melhor que a outra 14 barra 7